O que me motiva é querer fazer estrada para este clube, o que me motiva é fazer valer a pena cada força que está fazendo na academia, o que me motiva é poder ter a oportunidade de fazer valer a pena cada pique que eu dei na primeira temporada, isso que me motiva. Muita fé e coragem, fé para acreditar que tudo vai dar certo e coragem para enfrentar dificuldade, adversários, qualquer outra situação, põe na cabeça, vai dar certo, tem certeza absoluta que nós vamos buscar aqui o resultado e vamos conquistar este título. R, 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 R. Boa! Se inscreva no canal 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 O que me motiva é fazer valer a pena Cada força que está vindo na academia O que me motiva é poder ter a oportunidade De fazer valer a pena cada pique Que eu dei na primeira temporada Isso que me motiva Aqui é o esporte Vamos fazer valer a pena E outra Temos alegria Temos união E uma imandade É só transferir para o campo Que fica fácil Vamos fazer valer a pena 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 Ó, o que que nos trouxe até aqui? Nossa humildade, nosso comprometimento, um com o outro. A partir do momento que nós fizemos tudo junto, nós ganhamos os jogos, e hoje é o maior final. Eu aprendi uma coisa na minha vida, meu irmão, o final não se joga, se ganha. E hoje é o que nós temos que fazer, é isso, ganhar um jogo, independente do que vai acontecer na vez. Lula tem poder! Oi! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem coragem, fé pra acreditar que tudo vai dar certo e coragem pra enfrentar dificuldade, adversário, qualquer outra situação. Põe na cabeça, vai dar certo, nada, não deixa nada entrar na cabeça. Como vocês que tirem a nossa certeza. Vamos ter certeza absoluta que nós vamos buscar aqui o resultado e vamos conquistar esse título. Eu acho que hoje é o primeiro dia, um dos dias mais importantes desse ano que a gente vai construir juntos. Mas por quê? O sabor do sucesso é desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Esse dia de hoje é desse tamanho. O sacrifício é desse. O abrir mão é desse. A dor. O que a gente faz pra chegar até aqui é muito maior do que o sucesso. Sucesso é um dia. Mas o dia vale muito mais do que o sacrifício. Daqui a 20 anos a gente vai ser lembrado pelo dia. O sacrifício vai ficar pra trás porque faz parte, a gente tá acostumado a fazer. Mas por quê que a gente faz? Porque a gente ama estar aqui. A gente quer ficar com a história. E é hoje. Hoje é um dos dias que a gente vai marcar o nosso nome na história do esporte. Vamos lá hoje e voltar daqui a pouco aqui pra comemorar o primeiro título dessa temporada. Boa noite. 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 Faltou? Faltou no chão? É muito bom ganhar, velho. É muito bom ganhar título. Só que tem títulos que são especiales. Cara, vocês não sabem o quanto eu tô feliz de estar aqui e de estar com uma final com vocês e ter a oportunidade de vencer um título, velho. Isso aqui vai ficar marcado na minha vida e na história de todo mundo. Nós só vamos ser lembrados se formos campeões. É isso, cara! Faltou! 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 Faltou Casa! 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 Adil o meu nevo! Nasu vai dodil cima aqui! Classizam décima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.